Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Vídeo mostra torcedores do Paissandu invadindo o gramado durante uma partida contra o Ituano pela série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor organizado invadir o gramado do Curuzu em Belém paralisando a partida contra o Ituano neste sábado pelo quadrangular da série C do Campeonato Brasileiro. O time paulista vencia o jogo por 3 a 0. Após um período de interrupção, o jogo foi reiniciado e terminou 4 a 1. A confusão aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. As pessoas não chegaram a entrar em confronto com os jogadores, sendo contidas imediatamente pelo policiamento presente no estádio. Os atletas dos dois times correram para os vestiários. Que fase! Nas arquibancadas ainda foi possível ver os princípios de um incêndio no papel picado espalhado pela torcida. Bombeiros usaram os tintores para apagar o fogo. Ainda foi possível observar objetos sendo jogados no vidro. Uma tentativa de quebrar a proteção. Confrontos aconteceram fora do estádio. O Paissandu precisava da vitória para continuar com chances de acesso à série B. O Ituano lidera o grupo C e está muito próximo de garantir uma vaga na segunda divisão de 1922 do Campeonato Brasileiro da série B. Agora é o momento em que a torcida organizada do Paissandu invadiu o campo, paralisando o jogo contra o Ituano pela série C. Que barbaridade! É complicado fazer futebol no Brasil. E fora do estádio também houve tumulto. E fora do estádio também houve tumulto. É lamentável que mais um dia complicado para futebol brasileiro. Tomara que a CBF tome as medidas cabíveis e punir esses torcedores que na verdade não são torcedores, mas são bandidos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.